E vai ser gente, hoje já é outro dia Ai que eu acordei mal atrasado hoje Falta 5 minutos pra não sair pra trabalhar E é isso, não comi nada, não vou Nossa, ultimamente eu não tô dormindo bem, tô dormindo muito mal Acredito que você tem ansiedade Eu sei que tá passando umas coisas na cabeça E acabo não dormindo bem Então eu não dormi essa noite E essa noite me deu um ataque de Quero comprar uma bicicleta Ai eu verificando tudo Tem um produto que chama Scotter 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 É patinete elétrico Tava vendo Fiquei interessado Falei, gostei Ai eu joguei na internet Teve uma hora que tava aparecendo Não precisa de CNH Ai justo quando eu vou procurar uma coisa Parece que o assunto é em torno daquilo Recentemente Estão pedindo CNH Estão pedindo CNH talvez até pra patinete elétrico mesmo Por isso que eu não tenho mais patinete elétrico Pelo menos aqui em Campinas eu não tenho mais patinete elétrico mesmo Aquele green Deu em yellow E ai tem um patinete elétrico Que é como se fosse uma motinha Só que eu também não precisava de CNH Agora eles estão querendo fazer Você tem que tirar o CNH Inclusive tem que tirar a CNH classe A E tem aquela cinquentinha que você pode tirar a CC Só que até pra usar o patinete que é o Scotter O modelo Você precisa ter CNH Então assim Realidade eu tava muito feliz Porque esse sonho Tava muito feliz Realidade é outra Justo Esse mês Passado Esse passado Estavam Falando sobre isso Falei que bosta Estou confiando E eu não sei Desanimei E ai Também tava passando umas coisas na minha cabeça Enfim sabe Quando essa cabeça tá Se não tá bem legal Então eu tô meio assim Nossa sabe Minha lente tá muito suja Tem que ir para essa lente Essa lente não limpa Não quer limpar de jeito nenhum É 37 Já já vou trabalhar Tô aqui enrolando Tô enrolando E é isso Próximo mês Termino de pagar Com o celular Não vou ter mais conta grande Né Passar pagando Esse é ótimo E aí Esse ano Eu quero tirar Não sei CNH Que eu tava vendo Tem a cinguentinha Que é classe ACC Aí tem a Coisa A Aí também Tô pensando em casa Apartamento Kitnet Então assim Não sei Que rumo tomar O que fazer Só que eu quero Pra esse ano Então eu não tenho ideia Que eu já fui dormir Era Sete horas da manhã De novo Assim Minha cabeça É foda Nossa Não quer Par 39 Minuto Pra ir trabalhar Vou chegar lá Em segunda hora Eu vou Minha vez Vou tomar um café Aqui Eu acordei 11h20 11h20 Ainda bem que eu acordei Com o meu relógio Biológico Minha 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 Eu vou dar uma arrumadinha nela. E aí, eu sei. O que mais? Eu vou dar uma arrumadinha no cabelo. Eu vou dar uma arrumadinha um pouco melhor. E aí, eu vou dar uma arrumadinha. E aí, eu vou dar uma arrumadinha. Eu prefiro outras coisas que eu como. E é isso. Ontem, só caminhei. Ontem, eu dei uma caminhada. Combi um pastão, tomei um caldo de cana. E aí, eu cheguei em casa. Tinha uma coisa pra fazer, mas eu acabei de fazer nada. É isso. Tô com uma fome. Bom, eu já cortei alguns minutinhos antes. Eu não acordei em cima da hora de ir pra trabalhar. Eu pudei um cafezinho. Fiquei um pouquinho de boa. Alguns minutinhos, né? Na verdade. Ai, gente. Nossa, eu fui dormir. Tardão também. Meu horário tá tudo desagulado. Tudo. Eu fui dormir. Minha era... Quatro e meia. Por aí. Aí, eu acordei. Tipo, umas oito... E meia. Mas eu fiquei com preguiça de levantar. E eu acordei agora. Levantei agora. Ai, tô esquecendo do café. Aí, amanhã, eu entro as duas no trabalho. Das duas, às meia-noite. Mas é isso. Não é brasileiro. E essa que já tá, uó. Essa que já tá aqui, ó. Fica fazendo barulho. Fica latindo. E é isso. Aí, hoje, meu pai chegou. Quase três horas. Eu não vi que eu fico meio preocupada. Não é que meu pai, gente. Misericórdia. Mas é isso, não é? Aí, eu tava tomando de madrugada uma tortinha. De madrugada, eu fiz miojo. Era... Três horas eu tava fazendo miojo. Eu tava com uma fome. Eu não sei, assim... Meu relógio biológico. Para ser chata. Tá? Porque você... Tá muito chata. Tá? E... Eu não sei se... Eu tô, assim, meio bugada por causa dos horários que eu tô trabalhando. Que tá todo bugado os horários. Eu tô bugado também. Mas é isso. Aí, eu tô assim. Tô todo desregulado. Faz tempo, já. Mas é isso. Enfim. Aí, quero regravar o clipe de Dance My Fall. Quando chegar em 10k aqui no canal. E é isso. Aí, enfim. Como vocês viram, eu tô postando alguns vídeos aqui também. Mas é... A edição não tá... Não tem nada de edição. Eu só gravei e postei. Porque o meu computador tá muito ruim. E assim, passar o editor... Tipo assim, eu preciso comprar outro computador. E o que eu tô pensando? Eu tô pensando ou em comprar um iPad. Vivo um iPad. Que daí do iPad eu consigo transferir pra ele. Conseguro editar. Talvez, né? Eu acho que sim. E também tô pensando em comprar um Macbook. Não precisa ser de última geração. Porque eu também não tenho condições. Mas também um notebook que dá no meu orçamento. E que dá. Porque daí já é o sistema que o celular usa. Então também tô pensando nisso. Então eu não sei o que tá pensando, gente. Tô precisando de ideias. Porque meu computador tá U.O. E... É isso. Ele tá U.O. Eu não sei se eu compro minhas memória RAM pra ele. Se eu compro meu computador novo. Não sei. Preciso comprar também um monitor novo pra ele. O monitor dele tá muito longe. Eu faz anos que eu uso ele. Eu gosto de estar editando. Gravar alguma coisa em frente com a janela fica a luz. E a... A... O contraste dele é muito fraco. Aí não dá pra enxergar nada. O contraste com o sol. Mas a gente tem monitores maravilhosos. HD, Full HD, 4K, enfim. Então pra essas vezes também. Outra coisa. É... Não sei se vocês viram. Mas eu fiz um teste. É... Pra receber dinheiro pelo ensure. Pelo podcast. Ensure. E aí eu... Consegui fazer pelo BS2 Bank. É um banco digital. Tá? Você baixa pelo aplicativo. Você faz cadernas tudo. E lá é que tem todas as informações. Eu consegui. Só que ele não tá indo pra fazer pagamento. Não sei se é porque faz muito tempo que eu não posto. E ele tinha ligado um tempo mesmo, né? Que tipo, se eu demorasse, não ia... Eu não ia conseguir transferir dinheiro. Essas coisas, enfim. Eu não sei se tá só do ar. Então assim... Preciso voltar a gravar podcast. Pra tentar ver se é isso mesmo. Porque eu não sei. Não sei se eu já ouvi o áudio que eu lancei recentemente. Nem sei se é que eu já tá lá. É de noite. Até de noite ela fica assim. Se sente esmagando. É, não teve nenhuma visualização. Legal, legal. Deixa eu ver se eu vou... Não, ela não vai. Que é o pagamento. Na verdade. O que é o pagamento? Sai daqui, ai, metade. Erro ao criar o pagamento Mas eu não tô entendendo Porque mesmo antes que não ia Ele ia Aí o dinheiro eu estornava Agora não vai Ai, meu Deus do céu Não sei Ah, eu queria Falar já uma coisa Preciso planejar ainda Mas já é uma ideia que vai ser realizada Quando o canal Bater 10 mil Aqui no canal Eu vou liberar Que eu preciso gravar Mas já é uma ideia que eu achei bacana De eu Regravar O clipe de That's My Fall Que eu tenho Uma música que eu tenho Pra quem ainda não assistiu Tem na Vivo Tem no Spotify Uma música Tem algumas Tem essa música Que tem batida Tem música Normalmente aqui no YouTube As músicas que tem batida No Spotify não tem É tudo acústico Mas tem That's My Fall Com instrumental Então dá uma ouvida lá no Spotify E tô tentando gravar Pensando em regravar o clipe Porque o clipe Chegou a Um milhão e pouco Sabe De impressões E eu achei interessante Regravar Uma música Que bastante gente já ouviu Mas talvez não conheça E comecei a divulgar Em alguns vídeos Que eu fui lançando Aqui no canal Pro pessoal conhecer E acho que a maioria não conhece Tipo que é minha Não sabe o que é minha Mas é minha Então eu tô pensando Em regravar O clipe Eu tô tentando Ter alguma ideia Alguma coisa Mas quando o canal Bater 10 mil aqui Aí quando o canal Bater os 10 mil Aí eu faço Eu já Me programo Faz a liberação Do clipe Aí me conta aqui O que que vocês acham O que vocês acham O que vocês acham O que vocês acham O que vocês acham Bom Vou encerrar o vlog por aqui Tô falando baixo Porque já são 10 e 13 Cheguei em casa Morrendo de sono Aí eu dei uma cochiladinha De uma hora Cochiladinha não Tipo descansada Sabe só E aí agora um pouco Fiz alguma coisa Pra eu comer E agora eu vou tirar a foto E vou gravar O clipe de That's my fault Preciso gravar Me mexer Fazer as coisas O canal O canal O canal tá batendo Já quase 10 mil Então já tem que começar A programar Editar Filmar E tudo Então é isso Então vou terminar por aqui E também ouça meus podcasts Também tem um podcast Ouça minhas músicas Veja as músicas Se você não conhece minhas músicas Vem aqui no YouTube No meu canal mesmo Tem várias E é isso Tá Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui pra mim Hoje não teve nada demais Cheguei em casa Deitei E só descansei Aí eu levantei Fiz alguma coisa pra comer Agora eu vou tentar Tirar alguma foto Com a capa nova Fazer gravação Coisas assim Talvez ser isso E eu também Hoje Acordei pensando Que eu já era Quinta-feira Hoje é sábado E é isso Amanhã eu entro as duas E vou dar as duas Da meia-noite Eu não trabalho Mas é isso E é isso gente Se inscreve no canal Deixa o seu like E até mais Tchau